Olá, Fera Marista! Quem fala a vocês é o professor Daniel Bandeira, de Literatura. Estamos aqui na Biblioteca do Colégio, em meio aos grandes autores e às grandes obras da Literatura Universal. Nesses momentos que antecedem o Enem, não vamos falar em dica, mas sim, numa tranquilidade que vocês possam levar para essas provas. Serenidade. A leitura dos enunciados é fundamental, uma leitura consciente, clara, nada de pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Procurem ler com toda atenção possível, para que a retomada seja feita não por fraqueza na leitura, mas por reafirmação das percepções de vocês. Os enunciados são fundamentais. É a garantia de uma resposta precisa. Atendendo ao TRI que o Enem tanto pede, então há sim uma resposta mais adequada à questão. Com relação aos textos, nada acontece de forma ilustrativa. Os textos do Enem, eles são prioritários. Eles são ponto de partida para as questões. Não são meros componentes ilustrativos. Então, atenção a eles. Com relação, sobretudo, ao conteúdo, que tanto, muitas vezes, desestabiliza vocês, o conteúdo, fiquem muito tranquilos, porque durante o ano a gente trabalhou, a gente viu, vocês acompanharam as estéticas literárias. E, para tranquilizá-los, a essência do Enem é o modernismo. Do modernismo, principalmente, a segunda geração. Por que a segunda geração? Um momento de engajamento sociopolítico da literatura. A literatura como um ponto de análise da sociedade, do homem, dos seus anseios, dos seus conflitos, das suas instabilidades, das suas certezas. Então, nessa segunda fase, nós encontramos autores significativos, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. E temos, na poesia, o engajamento da poética drumoniana, Carlos Drummond de Andrade. Vejam bem, A Rosa do Pouco, Sentimento do Mundo, Alguma Poesia. Todos esses textos são presenças marcantes, porque são textos que estão nessas obras específicas. Os textos de Graciliano Ramos, os textos de Raquel de Queiroz, e a poesia subjetiva, a poesia sentimentalista, e, ao mesmo tempo, introspectiva, de Cecília Meirelles. Bom, alguns de vocês sentem uma certa ansiedade em relação aos assuntos anteriores, que vocês viram no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Ora, não se angustie. Por quê? Eles virão, sim, na prova, mas virão a partir das associações com o modernismo. Quando vocês estudam a primeira fase da estética moderna, vocês vão ter um contato, por exemplo, com Osso de Andrade, Mário de Andrade. Todos esses autores fizeram análise crítica do período colonial, do período romântico. Então, as associações estão ali consagradas. Vocês terão a segurança, sim, porque as contextualizações darão suporte para as respostas. Nada de ansiedade. Chega um momento na vida em que a gente pisa no primeiro degrau e a ordem é subir a escala. Façam isso. Nada de olhar para trás. O momento é de vocês. Vocês estarão lá, vocês serão responsáveis por aquele momento. É onde vocês estarão com vocês próprios. Tenham confiança, porque o que a gente pode fazer, a gente fez. Agora é a confiança que nós temos em vocês e a confiança que vocês precisam ter e terão na hora da prova. Sucesso a todos. Felicidade nessa caminhada e em breve estaremos vindo desse momento. Sucesso a todos. E aí 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 Obrigado.